Eu pensei muito por onde começar os nossos votos, e talvez a melhor maneira para escrevê-los seria antes de termos começado a planejar o casamento, porque depois que começamos foi uma verdadeira loucura. Como eu sonhei com este dia, como sonhei viver este sonho, e você, com toda a paciência, fez coisas até que não queria para me agradar. Jesus diz em Provérbios 18, 22 Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu um presente do Senhor. Com o passar do tempo, fui aprendendo que nossas vontades são umas, mas os planos de Deus são outros. E assim, fui percebendo que se fosse para eu casar com alguém, esse alguém só poderia ser você. Te amo de janeiro a janeiro. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que o Senhor possa nos capacitar e fortalecer para juntos podermos encerrar nossa carreira, guardar nossa fé com o sentimento de dever cumprido. Eu te amo pra sempre. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto